E já começou a vacinação conjunta da terceira dose contra a Covid-19 e a vacina da gripe. O ritmo de administração em simultâneo será mais intenso no próximo mês, com a chegada de uma maior quantidade de doses. Está em marcha o processo de vacinação em simultâneo contra a Covid-19 e a gripe. Com o reforço de doses, o ritmo de vacinação vai aumentar no próximo mês. O ritmo vai ser sobretudo mais intenso em novembro. Portanto, não será ainda em outubro, mas será sobretudo em novembro que o ritmo se intensifica, porque a administração das vacinas da gripe e da Covid exige que se combine muito bem os prazos de entrega de umas e de outras em termos das encomendas feitas pelo país. A toma em simultâneo pode provocar uma reação alérgica mais intensa. Contudo, o risco provocado pelas vacinas não é superior. Qualquer vacina pode sempre causar alguma reação e as pessoas devem estar atentas ao seu próprio organismo e contactar se isso acontecer. Mas não, não é suposto. Aliás, a eficácia e a segurança das vacinas permanece idêntica no caso da coadministração ou no caso da administração em separado. São mais de 2 milhões as pessoas chamadas para a toma das duas vacinas. O processo envolve a população com mais de 65 anos e pessoas com doenças graves associadas.